Jacques Rancière é um dos pensadores mais ricos, mais ativos, mais instigantes sobre a política nos tempos atuais. Eu tive a sorte de conhecê-lo muito tempo atrás, até porque eu fui aluno da mulher dele, a professora Daniele Ancière, que depois que se casou virou Rancière, então os conheço faz tempo e acompanho a obra do Jacques Rancière desde o século passado, posso dizer. Quero chamar a atenção, primeiro, para uma observação importante que ele faz num livro anterior, que é A Noite dos Proletários. Ele mostra como existe um pensamento rico nas classes oprimidas, nas classes exploradas, e como esse pensamento é importante para a gente entendê-las. A gente não pode entendê-las como gente que deve ser alvo de algum tipo de paternalismo, de condescendência. Um tema parecido, ele trata num outro livro dele, que eu tive a ocasião de revisar quanto à tradução, que é o Desentendimento. E é um episódio que eu acho muito enriquecedor, que eu gosto sempre que possível de comentar, que é o seguinte. Quando a plebe romana, isso é, os pobres, os mais humildes, se revolta contra a nobreza, ainda no tempo da república, portanto, alguns séculos antes de Cristo, eles se refugiam no alto de uma das sete colinas de Roma e fazem uma espécie de greve, não vão mais atuar. E aí, os patrícios, a nobreza, que governava Roma no seu Senado, o Senado sempre tem um sentido de algo mais elitista, mais hierárquico, vem até da palavra latina que indica mais velho, como sênior. Então, o Senado manda um emissário para dizer a eles que voltem a trabalhar. E aí, o emissário argumenta com eles. Argumenta, vocês não entendem nada dos assuntos de Estado, vocês são incapazes de entender isso. E já Canciar tem um comentário que é muito pertinente, irônico, que diz, como você vai argumentar racionalmente para dizer a eles que eles não têm o domínio da razão? Na hora que você argumenta racionalmente com alguém que você acha que não raciocina, você está fazendo uma contradição. Você está reconhecendo que eles raciocinam. Você está dizendo para eles, eu vim aqui provar que vocês são incapazes de pensar, vou provar por A mais B. Agora, vocês não sabem o que é A, não sabem o que é B, não sabem o que é prova. Então, esses trabalhos têm um lado muito importante, que é fortalecer uma ideia da democracia que não é apenas, digamos, uma forma de resolução de conflitos. Existe toda uma vertente na ciência política atual que pensa na democracia como uma forma de resolver conflitos, quase que um procedimento. O que é interessante no trabalho do Rancière, que concordo muito, é que a democracia mais que um procedimento é o que eu chamaria, não sei se ele usaria esse termo, um valor. Então, é um valor positivo. E, nesse sentido, ela tem um significado ético relevante. Quer dizer, eu posso dizer até que a democracia é a ética pública de nosso tempo, democracia mais direitos humanos. Ora, no seu trabalho sobre o ódio à democracia, também sobre o medo à democracia, que são temas que se conjugam, o que pretende já te dizer? Pretende dizer que nós vivemos hoje um tempo em que há um receio muito grande da potência democrática. A potência democrática é uma potência de ruptura. peguemos, por exemplo, a história do século XIX. É quando, depois de milhares de anos sem democracia, a democracia volta a estar na ordem do dia. Na verdade, desde a Revolução Americana, 1776, desde a Revolução Francesa, 1789, e muito indiretamente desde a inglesa, de 100 anos antes, 1688, os valores democráticos estão crescendo. Mas há um grande conflito nessa virada do século 18 para o 19, que é quem vai ter direito a voto. Todos terão direito a voto, sufragio universal, ou apenas quem tem mais dinheiro. Aqui no Brasil, por exemplo, durante todo o período do império, só podia votar no Brasil quem tinha mais renda ou possuía mais propriedades. Por quê? Porque a ideia subjacente, que às vezes nem era subjacente à resposta, era o seguinte, para você ser responsável nas escolhas políticas, você tem que ter uma espécie de calção, uma espécie de fiança, uma espécie de... algo que vai custar caro para você se você fizer uma escolha ruim. Por hipótese, se eu escolher, por exemplo, uma guerra contra o inimigo, ou se eu escolher, digamos, uma política demagógica, eu corro risco muito grande de que tudo isso... de que eu perca tudo que eu tenho. Então, nesse sentido, é que o rico, proprietário, eventualmente nobre, ele tem mais a perder, portanto, ele seria mais racional. Esse é um argumento antidemocrático que vigora por muito tempo. Para vocês terem ideia, em 1970 e pouco, nos conflitos, na quase guerra civil, praticamente uma guerra civil, que houve na Irlanda do Norte, possessão britânica, os ricos e as empresas tinham direito de voto. Empresas tinham direito de voto adicional ao voto dos seus acionistas, dos seus donos, dos seus gerentes. As pessoas tinham direito de voto, mas também havia um direito de voto da empresa, que era um direito de voto mais conservador. Então, o que nós temos? Nós temos um receio grande de que haja um furacão popular que mude totalmente a coisa política. Isso, na verdade, já era apontado entre os gregos, por vários críticos da democracia ateniense, que consideravam que se o povão, que eles chamavam de poloi, os muitos, os vários, tinha multidão. Se o povão tivesse pleno direito de voto, ele podia querer confiscar os bens dos ricos. Há esse medo em Atenas, e esse medo deixa claro também que a democracia, desde sempre, tem uma vertente social. A democracia, desde sempre, tem uma dimensão não apenas política, não apenas de procedimento, mas tem uma dimensão de mudar a vida das pessoas e, sobretudo, de fazer que os mais pobres tenham mais para serem mais. Bom, nem tudo isso que eu estou dizendo são ideias do Ranciar, mas são ideias que eu acho que podem ser desenvolvidas no diálogo com ele. E, por isso, eu acho tão importante esse livro que mostra um ódio à democracia e cresce em função, justamente, de haver um medo dessa potência de ruptura que a democracia traz. Quando você tem democracia, você não pode, depois, ficar dizendo, bom, negro vai ser menos, mulher vai ser menos, homossexual vai ser menos, indígena vai ser menos. Para falar das minorias, tradicionalmente, oprimidas ou reprimidas em nosso Brasil. Você tem um poder de revolta grande que está crescendo aí e esse poder é o que faz que muitos tenham medo da democracia. Acho que esses são os pontos principais que eu podia dizer sobre o medo e sobre o ódio à democracia. Nós estamos saindo de um governo no Brasil que marcou toda a sua atuação por um ódio constante à democracia. Já a sua escolha se deu a partir de uma violação muito séria do pacto democrático, que foi quando um juiz, que depois seria recompensado com o Ministério e o governo Bolsonaro, um juiz impediu o favorito da opinião pública de se candidatar e mandou prender o candidato, o aspirante a candidato Lula. O que levou, todos sabem, à vitória de Bolsonaro, porque ele teria perdido para Lula. Pesquisas diziam claramente que Lula era o favorito. Depois, no governo, nós tivemos um governo que, pelo que soubemos no começo de 2023, deixou acontecer, se é que não incentivou, o genocídio entre os Yanomami, uma tribo tradicional brasileira que está aqui há muito mais tempo do que qualquer descendente branco ou de africano. Então, todas essas ações mostravam um horror que esse grupo que esteve no poder durante quatro anos, ilegitimamente, porque é fruto de uma eleição manipulada, esse horror que eles têm à democracia. E por isso, agora, quando nós estamos levantando de novo a possibilidade de fazer do Brasil um país democrático, nós temos que entender bem esses rancores, esse ódio, esse medo da democracia, e temos que ser muito claros em relação a isso para que a democracia finalmente fique estável no nosso país. Antes de toda essa crise, que começa com o impeachment de Dilma Rousseff, ou com os preparativos para tanto, antes dessa crise, podia-se dizer que a democracia parecia consolidada no Brasil. Nós sofremos um rude golpe. Nós vimos centenas de milhares de pessoas morrerem de Covid, provavelmente por falta de democracia. Nós vimos o Brasil voltar ao mapa da fome por falta de democracia. Então, o ódio à democracia, gente, não é apenas uma opinião. Ele traz efeitos nefastos. E é para combater esses efeitos nefastos que nós temos que nos armar. E, para tanto, eu acho que o livro do Jacques Rancière é muito útil. Muito obrigado a todos. Um bom trabalho, bom estudo, boas leituras para todos vocês.